Hoje eu vou te mostrar uma casa, mas pensa na casa, gente. Eu estou filmando diretamente do Jardim Bopiranga, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a 100 metros apenas do mar. Muito, mas muito perto. Jardim Bopiranga é bem conhecido, a gente tem aqui bem pertinho a colônia de férias do Itaú, bem pertinho a gente tem também o condomínio Belize. Eu já fui lá dentro dessa casa, gente, falando a verdade, eu fiquei espantado com a beleza, com a perfeição, com o fino acabamento que essa casa tem. E agora eu vou te mostrar os detalhes lá de dentro, tenho certeza que você vai gostar demais. Vamos comigo que eu te mostro tudo. Antes eu quero mostrar para vocês essa imagem aérea da frente do imóvel, da fachada do imóvel. Quero mostrar para você também a imagem da piscina do imóvel, uma imagem espetacular. Você olha por aqui, você vê a proximidade que nós temos com a praia, como eu te disse, apenas 100 metros da praia, muito perto. Você vai a pé e volta a pé bem rapidinho, sem nenhuma dificuldade. Dá uma olhada, gente, que murão legal. Aqui a gente já tem umas palmeiras aqui na frente do imóvel. Eu acho lindo isso daqui. Uma casa completíssima, com tudo que você precisa para viver bem com a sua família, em segurança e com muito conforto. Olha só, portãozão automático, basculante. Uma casa em alto padrão, uma casa perfeita e que com certeza você vai gostar. Olha só, aqui a gente já está na entrada, onde temos a área gourmet, o espaço gourmet do imóvel, que é muito bacana, bacana demais. E ao mesmo tempo aqui serve como uma vaga coberta, porque é grande, é amplo, é bastante largo aqui. Dá para você parar os carros aqui tranquilamente e ainda dá para usar esse espaço caso você queira. Mas nós temos a frente, as vagas aqui também. Você pode colocar os seus carros aqui na frente, sem problema algum. É um terreno de 300 quadrados de esquina gigantão. Olha só, casa isolada. Muito, mas muito bacana mesmo. A gente tem coqueiro ali, ó. Quanto coco ali que está produzindo já. Muito coco produzindo aqui. Depois eu vou te mostrar do outro lado o corredor aqui à minha frente, mas eu te mostro daqui a pouco. Agora vamos conhecer a piscina do imóvel, a área de lazer, o solário. Essa casa tem vista para o mar, é muito bacana mesmo. Tem uma vista linda, tem um salão de festas, um solário aqui em cima. Pode fazer como salão de festas e solário ao mesmo tempo. Mas é algo deslumbrante, gente. É algo deslumbrante. Olha só a piscina do imóvel. Que coisa mais linda, toda revestida aqui em porcelanato. Uma piscina gigante. 70 mil litros de água nessa piscina. Uma piscina muito confortável, uma piscina completíssima com cascata, com tudo de bom, com tudo que você precisa para viver bem com a sua família. Olha só a cascata, bem diferenciada. A casa toda é diferenciada. Daqui a gente vê o mar, gente, ó. Daqui a gente consegue ver o mar, da piscina do imóvel. Mas a gente vai lá em cima ainda, no solário, que eu vou mostrar para vocês. Olha os detalhes, gente. O piso, olha o ralo. Dá uma olhada na iluminação externa dessa casa. Muito bacana mesmo aqui. Guarda-corpo em vidro temperado. Alumínio preto. Muito bacana, muito chique. Aqui em cima a gente já tem esse solário. E daqui sim você tem uma vista melhor do mar. Tanto dessa parte aqui, ó. Você consegue ver perfeitamente o mar. Pessoal lá curtindo já, ó. À tarde tem gente lá na praia curtindo. A gente tem aqui também desse lado. Dá para ver o mar também, ó. Bem bacana mesmo. E aqui em cima a gente já está no solário. Que tem um pergolado também muito bonito. Que tem também um porcelanato muito bonito. Imagina a tua festa de aniversário aqui em cima. Uma festa de casamento. Pessoal curtindo aqui na piscina. Distribui um pouco aqui desse lado. Um pouco de gente aqui. Um pouco de gente ali embaixo. Olha as palmeiras que lindas. Vamos conhecer o interior do imóvel agora. E vamos nos apaixonar juntos por esse imóvel. Que é na verdade uma obra de arte, gente. Eu estou gostando demais. Se você está gostando, deixa aí nos comentários. O que você está achando desse imóvel. Olha que telhadão com telhas esmaltadas. Tanto esse aqui como aquele lá de cima. Telhas esmaltadas bem bacana. A porta também dessa casa. Olha que porta show, gente. Você já deve conhecer dessa porta. Que ela fecha todinha. Vai puxando uma, puxa a outra. Que legal, que bacana. Nós estamos falando da cozinha do imóvel. Vou abrindo aqui para você ver como é bacana as dimensões dessa porta. O tamanho dela. Aqui a gente está na cozinha, gente. Uma cozinha também muito linda. Individual. Com teto rebaixado. Com iluminação em LED. Uma pia também muito bonita. Com essa torneira de cuba diferenciada. Aqui nessa parte a gente tem a área de serviço. E o corredor do imóvel desse lado de cá. Eu filmei agora há pouco lá. E disse que mostraria por esse ângulo. Dá uma olhada. A casa é isolada. Você faz a volta lá e sai aqui na frente do imóvel. Porta em vidro temperada em tudo, gente. Porcelanato. Tudo perfeito. O trabalho do construtor aqui também, gente. Olha só que bacana. Tudo perfeitinho. Tudo realmente impecável. E que com certeza você vai gostar demais. Aqui é a sala do imóvel. Olha o lustre. Que bonito. Sala do imóvel também. Teto rebaixado. Portas. Balcão. Em vidro temperado. Nós temos três dormitórios nesse imóvel. Eu vou te mostrar o primeiro. Tem uma moto aqui, mas ela vai sair, tá? Ela só está aqui por enquanto. Olha o piso. Que lindo. Parece um espelho d'água. Muito bonito. Janelas em alumínio preto. E olha que banheiro, gente. Dá uma olhada. Que coisa mais chique. Mais linda. Um banheiro fenomenal. A pia lindíssima. Olha o vaso sanitário. Todo acoplado. Já com a caixa acoplada. Uma peça só. O box. Já viu um box assim? Até lá em cima. Um box muito lindo. Aqui a gente tem também nicho. Nesse banheiro. Muito bonito. Olha o ralo do banheiro. Totalmente diferenciado. Conforme eu já te disse. Aqui um chuveirinho bem bacana também. A gucha. Muito legal. Aqui eu te mostrei a suíte do imóvel. Uma suíte linda. Mas linda mesmo. E a gente tem além dessa suíte. A gente tem mais dois dormitórios aqui. Que são grandes também. Esse passós e o banheiro social que eu te mostro já. Olha só. Mais um dormitório aqui. E aqui o terceiro dormitório aqui. Aqui o terceiro dormitório. Você vê lá daqui. Colocaram uma orquídea ali. Olha que bonito. No coqueiro lá fora. Que bacana. Terceiro dormitório da casa. E o banheiro também é uma coisa de outro mundo. Muito chique. Muito bonito. Coisa realmente impecável. Teto rebaixado. Uma pia também diferenciada. A casa realmente, gente, não tenho o que falar. É boa demais. Eu tenho certeza que se você ver essa casa pessoalmente. Você vai se apaixonar. Assim como eu estou apaixonado por essa casa, gente. Então, se você gostou. Marca uma visita e vem conhecer. O bairro é excelente. Ou seja, localização maravilhosa. Não tenho o que falar da localização dessa casa. O imóvel terrenasso. Conforme você está vendo aqui. Terreno gigantão. Portão automatizado. Terreno gigante. O que mais? Acabamento. Nota mil. Não tenho o que falar. É uma casa que tem verde. É uma casa que tem muito espaço. Se você tem pets, essa casa vai ser ideal para você. E para os seus pets. E para a sua família principalmente. Não é verdade? Aqui a gente tem acerola. Aqui a gente tem pitanga. Já produzindo. A gente já tem pé de laranja. Coqueiro. Goiaba. E tudo mais que você possa imaginar. Gostou da casa? Eu vou te falar o preço agora desse imóvel maravilhoso. Tudo isso que você está vendo, gente. Pode ser seu. Por apenas R$ 879 mil. R$ 879. É o que você vai pagar por essa casa fantástica aqui na praia em Itanhaém. E se você gostou, não perca tempo. Porque quem gosta de coisa boa, com certeza, vai gostar dessa casa. E ela não vai demorar muito para vender. Pega o seu telefone e me liga. Meu WhatsApp é 139-811-2231. Hélio Imóveis Litoral. Liga para mim. Quer financiar? É só me ligar e eu te falo o valor da entrada, das parcelas. E em quantas vezes você pode adquirir esse imóvel maravilhoso aqui na praia em Itanhaém. Gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.